Na Alemanha, a polícia de Hamburgo alertou sobre uma possível nuvem tóxica causada por um incêndio no armazém. Um porta-voz da polícia disse que ainda não é possível dizer quão perigosa é a situação. Ressaltou também que o céu escureceu por conta do fogo. E o clima dificultou para determinar o que era fumaça e o que eram nuvens. Cerca de 140 pessoas foram retiradas da região. Moradores foram aconselhados a permanecer em casa, com as janelas fechadas.